Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje, gente, é um Glau Responde No meu vídeo de desapego, eu tinha pedido pra vocês deixarem perguntinhas pra me responder E agora eu vou fazer um Glau Responde e contar um pouco mais sobre a minha vida Eu sei que vocês estão mega curiosas pra me responder, né? As perguntas, teve muita pergunta e muita pergunta igual, tá gente? Então se eu não tiver respondido a sua pergunta, me desculpe Mas eu tenho certeza que a resposta vai ser pra você também Que perguntou a mesma coisa, tá gente? Só que antes eu passei pra você se inscrever no canal, continuar com o Facebook Me siga lá no Instagram, o bagulho do Artinho, pra você não perder mais nada Esse é o segundo Glau Responde do canal, gente Eu tenho certeza que vocês estão mega curiosas pra saber, né gente? Eu ia fazer um vídeo de desabafo, mas eu falei não Vou só responder as perguntas das meninas e eu deixo esse vídeo assim mais polêmico pra depois, né gente? Mas não que esse aqui não seja, né? Eu vou contar umas coisinhas aí que acontece, tá? Então, é... Eu sei que vocês vão perguntar dessa maquiagem aqui Foi do vídeo que eu fiz testando os produtinhos da Belly Angel Então corre, eu vou deixar o link por aqui Eu vou deixar o link no bloco de informações Pra você fazer também essa maquiagem arrasar, tá? Então, vamos deixar de babá Vamos começar as perguntinhas e bora! Vem! Então, gente, a primeira pergunta é da Ken O'Connoely Meu Deus do céu, que nome, gente! Amor, manda beijo pra mim no próximo vídeo Te amo demais, a gente tá participando Boa sorte a todos Beijo, querida! E ela perguntou Como você concilia sua vida no YouTube com o seu salão? Conta mais sobre o seu salão pra gente Então, gente, quem não sabe, eu sou cabeleireira já há nove anos, mais ou menos Me formei lá pra 2008, 2009 E graças a Deus, tenho trabalhado bastante Muita gente me acompanha lá no Instagram Vê os meus trabalhos, dos meus cabelos Enfim, eu trabalho no salão praticamente das nove da manhã Às sete, oito da noite De terça a sábado Então eu tenho segunda e domingo pra gravar vídeos pra vocês Pra sair, pra fazer as minhas coisas Mas é uma rotina muito puxada Porque às vezes eu fico até sem almoçar Dezembro principalmente é muito puxado Mas não reclamo, tenho clientes maravilhosos Enfim, né, gente? Se vocês são aqui de São Paulo, né? Vocês podiam vir me visitar, fazer o cabelinho no salão Enfim, né? Corre lá no Instagram e pegue o meu endereço Que daí eu passo pra vocês, tá? A louca! E é isso, gente! É uma loucura aconselhar a vida no YouTube com o salão Porque, tipo, são dois trabalhos totalmente diferentes E que exigem muito de mim Às vezes eu fico mega cansada Às vezes eu fecho o salão E daí eu vou gravar pra vocês Gravar pra vocês, tipo, mega cansado Mas, enfim Até agora eu tô conseguindo dar conta, né, gente? Então vamos para a segunda pergunta Que é da Dai Marques Beijo, miga Ela perguntou quais foram ou quais são Os maiores desafios do YouTube E na vida de blogueiro Gente, eu acho que os maiores desafios do YouTube Ainda estão por vir, né? Eu acho que só de montar o canal Só de gravar já é um grande desafio Porque estar em frente a uma câmera Falando com pessoas que você nem conhece Ou que você... É um público que você ainda não conhece Que é desconhecido pra você Mas conforme vocês vão comentando Conforme vocês vão interagindo A gente começa a ter um vínculo Começa a ter uma forma de amizade Eu acho isso muito importante Eu acho que o maior desafio É eu testar maquiagens Eu fazer tutoriais em mim mesmo E me superar cada dia mais Porque ninguém é perfeito A gente sempre erra E a gente sempre é certo Então todo mundo aprende com todo mundo Ninguém é perfeito Então eu acho que o maior desafio é esse É pegar aquilo que é diferente E transformar em novo pra nós Tá? Vamos para a pergunta da... Deixa eu ver Deixa eu ver... Kelly Castro, make up Um beijo, querida Ela perguntou Glau, você está namorando? Gente, essa foi uma mega pergunta Tipo, muita gente perguntou se eu estou namorando Não, gente Eu não estou namorando E não pretendo namorar, tá? A Julia Chagas perguntou Beijo, Julia Glau, qual é a parte mais difícil de ser o YouTube? Gente, a parte mais difícil É um reconhecimento, com certeza Tanto das marcas quanto do público Eu acho que o público ele demora Um pouquinho pra ter uma aceitação Demora E as marcas também demoram pra ter um reconhecimento Então eu acho que a maior dificuldade do YouTube É você ser reconhecido por marcas Por empresas Pelo seu público em geral Eu acho que essa é a maior dificuldade Mas depois também Que as portas vão se abrindo Umas vão fechando Outras vão se abrindo E a vida que segue, né amiga? A Franciele Barros perguntou Como é conciliar tudo isso com sua lojinha virtual? Você realmente tem lucros com a lojinha virtual? Pensa em vender algo diferente? Então, gente Eu não penso em vender algo diferente Eu penso em vender só maquiagem Quem sabe futuramente eu crie uma linha com o meu nome Ou uma roupa Enfim, aí eu vendo a minha loja Mas pra quem não sabe Eu tenho lá do Art Store Que é uma loja E ela está em parceria com a Mauro Budgeterias Ou seja, se você comprar na Mauro Budgeterias Você me ajuda É como se você estivesse comprando na minha lojinha Enfim A loja realmente dá lucros Não no começo Depois de um tempo que você vai vender Pegando a sua clientela Dá um certo lucro Mas porém, não dá tanto Porque os produtos já são baratos A gente coloca tipo 5, 6% acima Do valor do produto E daí tem frete Tem tanta coisa de embalagem Enfim Se vocês quiserem Eu posso fazer um outro vídeo Falando só sobre a minha lojinha Mas ela perguntou aqui É se realmente tem lucro Sim, gente Se você pegar firme Forte Fazer as coisas certinho Você tem lucros Com certeza Então Esse tema Fica pro outro vídeo Que eu acho que vale a pena fazer Falando sobre dinheiro Lucros Enfim Tudo, né amiga Deixa aí se você quer Abel Moreira Beijo Amiga Tô com saudade de você Ela perguntou Uau Quero saber amigo Onde você encontrou Para a força para continuar Entendo super o que você passou Estou com vários problemas Só que Deus sabe O que passa No meu coração Sinto vontade de sumir E parar com tudo Mas pessoas como você E a Bruna Lima Amigos que me ajudam Nessa fase Que estou passando Ai, quero saber Quando você vai gravar comigo Ai, amiga Em breve Amiga O que eu tenho para falar para você Que a maior força Que eu encontrei Foi em Deus Com certeza Eu pegava livros Religiosos E lia Livros de alta Ajudou com passagens bíblicas E lia Isso me fortaleceu Isso me ajudou Porque tudo aquilo Que você alimenta mais É mais forte na sua vida Então se você alimenta o espírito O espírito é mais forte Se você alimenta a carne A carne será mais forte Então eu busquei Em Deus Forças para continuar E passar Toda aquela fase Que eu mencionei Nos vídeos anteriores Internamento da Fernanda Separação dos meus pais Enfim Eu acho que isso vai ficar Para um vídeo de desabafo Porque é uma coisa mais triste De se falar Mas porém Vencemos em nome de Jesus E não fica triste não Porque Deus te ama Muito Beijo A Sarah Portal perguntou Oi amor E gostaria de saber Como surgiu O desejo de criar um canal E fazer vídeos Amo seu canal E desejo todos os sucessos Para você Beijo Sarah Então meu amor O desejo de fazer vídeos Surgiu quando eu vi A primeira vez A Camila Coelho Foi o primeiro contato Que eu tive com youtuber Blogueira E eu me apaixonei Pelo mundo da Camila Pelas dicas Pelas maquiagens Que ela fazia E eu vi que eu tinha jeito Para fazer vídeos Eu acho que eu só demorei Um pouco Porque eu assisti Muitos vídeos Assisti por um tempo Tipo um ano Mais ou menos E depois Só que eu resolvi Montar um canal E fazer um blog Enfim Então eu acho que Eu era extrovertido Comunicativo E eu resolvi gravar Para vocês E espero que Construir Deu certo Né gente Depende de vocês E de mim também Claro né Próxima pergunta É Da Letícia Costa Beijo Letícia Oiê Adoro seus vídeos Quando você decidiu Que seria essa sua profissão Você sofreu preconceito Gente eu decidi Que essa seria minha profissão Desde quando eu era cinto Desde quando eu era criança Eu sempre gostei De me comunicar Sempre gostei de câmera Sempre gostei de foto Na escola Eu sempre gostava De apresentar seminários Enfim Eu sempre gostei De estar na frente Dos trabalhos De fazer acontecer as coisas Então eu acho que Isso já está no sangue Eu sempre tive essa veia Meia artística Assim sabe Eu adoro teatro Se me colocasse no palco Com sei lá 50 mil 30 mil pessoas Eu conseguiria levar Assim o público Acho que de boa né gente Olha lá Eu testando meus Meus livrinhos Momento sonhando aqui Mas nada é impossível Nessa terra Então é isso miga Eu não sofri tanto preconceito Não só alguns haters chatos Que de vez em quando Vêm aqui e comentam Coisa que não deve Mas enfim né Cada internet é um mundo Sem rum Sem don Então o povo comenta o que quer Mas também tem a resposta Que não quer Próxima pergunta Deixa eu ver De quem é É da Cristina Fernandes Faz vídeo com Não Faz vídeo Como você Se vê Qual o seu temperamento Como pessoa Bom meu temperamento Com pessoa Eu não sou uma pessoa Nervosa Não sou uma pessoa Eu sou uma pessoa calma Mas porém extrovertida Eu adoro passear Adoro viajar Adoro curtir momentos E trilhos com amigos E eu não troco isso Por nada gente Acho que cada momento feliz Que você tiver Para aproveitar Aproveite Porque a vida passa muito rápido Então se fosse para definir O meu temperamento Eu definia O meu temperamento Como pessoa calma Extrovertida E legal Tá Então deixa eu ver Acho que a última pergunta Da Bruna Moraes Beijo Bruna Moraes Ela perguntou Como foi o início do canal Em algum momento Você pensou em desistir O que deseja alcançar Neste ano Tá Então primeira pergunta Como foi o início do canal Eu já falei aqui Né gente Para vocês Em algum momento Você pensou em desistir Eu não pensei em desistir Mas eu dei uma parada Assim sabe Para mim Parar Pensar E ver O que eu tinha que colocar Como prioridade No momento E o que eu tinha que Excluir da minha vida Então Eu fiquei mais ou menos Um mês Sem postar vídeo Mas depois eu voltei E continuei postando E Com certeza Dei prioridade Para o canal Porque era o que realmente Estava valendo mais a pena Para mim No momento O meu contato com vocês Tá E ela perguntou também O que você deseja alcançar Neste ano Gente O céu é o limite O que eu desejo alcançar Neste ano É a minha placa De 100 mil inscritos Né Porque tá chegando Pelo amor de Deus Me ajuda Se inscreve nesse canal Aí Copotilha com as amiga Ai senhor Bom Meu objetivo Para esse canal Esse ano É que a gente Cheie Até dezembro Pelo menos Com 250 mil inscritos Né gente Porque Não é fácil A gente precisa Ganhar um dinheirinho extra Do Youtube Para poder comprar Maquiagem A gente recebe Algumas coisas Mas também Não é tudo Então a gente Precisa de muito Produto E muito conteúdo Para fazer vídeo Para vocês E eu desejo Me superar Neste ano Fazer mais Tutorial de maquiagem Ter muito mais Compromisso com vocês Arrasar na qualidade Das fotos Melhorar o meu cenário Melhorar o meu áudio Melhorar a minha iluminação Enfim Fazer um vídeo De qualidade Para vocês Viajar mais Trazer mais vlogs Contar um pouco mais Da minha vida Ficar mais próximo De vocês Eu acho que Essas são as minhas metas Para esse ano E a gente vai conseguir Em nome de Jesus Gente Eu quero fazer mais Encontrinhos também Encontrinhos na Beauty Fair Esse ano Espero que a Beauty Fair Bombe Que a gente se encontre Que seja tudo lindo E maravilhoso Então espero ter respondido Algumas perguntas De vocês Em breve vai sair O Glau responde Três Então fiquem de olho No Instagram Que eu vou postar uma foto E vou deixar Para vocês fazerem As perguntas por lá Então é isso meus amores Espero muito que tenha matado Algumas curiosidades De vocês E vamos que vamos Não se inscreve no canal Não desista Continue lutando Continue se esforçando Seja persistente Que uma hora vai Tá gente Então dá like Nesse vídeo Tá Um grande beijo Para todos vocês Que Deus abençoe Todas vocês E todos meus amores Com muito sucesso Muito carinho Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau